Durante uma semana, distribuídos por 21 atividades diferentes, cerca de 400 jovens vivem o verão no campus, na Universidade do Minho. O objetivo é promover junto dos estudantes o conhecimento, a ciência, as letras, a arte e a cultura, dando-lhes a conhecer as oportunidades do ensino superior. Feito o acolhimento e o primeiro contacto, antes de avançar no terreno, são muitas as expectativas em relação a um mundo de novas aprendizagens e descobertas. Eu acho que vão ser bons, porque vamos conhecer gente nova e acho que com isso vai ser uma fase em que também vamos na Universidade. Muita gente se separa e acho que é um bocado ambiente da Universidade e acho que vamos, tipo, um curso e isso, acho que vamos conseguir decidir. Acho muito essencial, porque ajuda-nos a ter uma percepção mais realista daquilo que nós poderemos vir a trabalhar e, por isso, ajuda mesmo muito a definir o nosso futuro. Saber mais ou menos a área que pretendo seguir, conhecer, saber mais as minhas aptidões e ter a certeza de que curso irei escolher quando for para a Universidade. Basicamente isso, e por costo do Bruno Campos, a atividade em si, o convívio. Tinha a intenção de ir para direito, mas queria saber mais sobre o curso e acho que foi uma oportunidade boa para ver se é realmente isto que eu quero. Acho que vou ter mais uma visão mais alargada do que será realmente o curso e ver se realmente é isto e acho que vai ser uma oportunidade boa. Os participantes são acompanhados por professores e investigadores enquanto experimentam atividades científicas e culturais. Para a Universidade do Minho, esta é mais uma forma de abertura da academia à sociedade civil. Evidentemente que é importante para a própria Universidade poder dar conta daquilo que são os seus projetos e, nessa medida, abrir novas perspectivas para os estudantes. O jogo que quer para a Universidade enquanto instituição, quer para estes estudantes, esta será uma semana particularmente enriquecedora. O verão no Campos envolve jovens a partir dos 14 anos e na oitava edição do programa chegaram os primeiros participantes vindos de outros países. Obrigado. Obrigado. Obrigado.